Zara Claim, novo aplicativo para vocês ganharem dinheiro no Paypal, inclusive pessoal, ele também é um site e eu vou mostrar para vocês um review mais completo que vocês vão achar no Youtube brasileiro 4.7 estrelinhas com resenhas positivas, esse é o vídeo de hoje com esse aplicativo aqui, Zara Claim Pessoal, mas antes, a única coisa que eu peço para vocês é só deixar seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações Isso é bem importante para o crescimento do canal e me ajuda demais Mas vamos lá, vou estar abrindo um aplicativo aqui, quando vocês abrerem o aplicativo, vocês devem criar uma conta pelo Gmail de vocês ou pela conta Microsoft, sim, sua conta Microsoft que vocês vão estar fazendo sua conta Pessoal, essa aqui é a parte inicial, é a parte mais importante dentro desse aplicativo Hoje até agora ganhei 400 de dólar, ontem ganhei nada porque eu baixei ele hoje, últimos 7 dias, este mês E meu saldo, esse saldo aqui pessoal, é onde você vai resgatar quando atingir o valor mínimo E eu vou estar falando para vocês sobre esse valor mínimo também Então é bem interessante, vou seguir passo a passo desse vídeo Porque clicando nos 3 pontinhos, existe inúmeras ganhos aqui Eu vou estar explicando para vocês cada uma delas, para vocês ficarem bem tranquilos sobre isso Vou clicar aqui em ganho, e ele tem um pouquinho de bug sim, esse aplicativo Porque é um aplicativo novo, ele demora um pouquinho em carregar E aqui pessoal, é a parte mais importante desse vídeo E aqui vocês vão escolher o método de ganhar Existem vários métodos para você ganhar dentro desse aplicativo Por exemplo, navegar por sites, assistir anúncios, criar contas, assinar boletins e tudo mais Mas pessoal, eu vou clicar aqui na primeira delas, vamos pelas sequências Deixe engajamento maior Aqui vocês vão estar vendo o seguinte Vocês podem estar fazendo visualizações no YouTube, assinantes Dá like nas páginas do Facebook Dá like nas páginas do Facebook também, nas publicações Ó, Facebook, TikTok, opa, deixa eu voltar aqui agora Ó, Instagram, LinkedIn, Spotify pessoal, olha só que bacana Até o SoundClub Interesse, Google Play, são inúmeros aqui, ó Basicamente todos Mas como funciona? Vou clicar aqui, ó, em assistir Basicamente, assistir no YouTube E aqui vai aparecer canais gringos A maioria é tudo gringo Quem sabe meu vídeo aparece aqui também, né? Mas só que a maioria são gringos E mais ou menos assim que o aplicativo funciona Quando vocês clicarem aqui, ó Por exemplo, você vai ganhar 1 centavo de dólar pra assistir esse vídeo Você precisa assistir 30 centavos Aliás, 30 segundos pra ganhar 5 centavos Que o dólar tá 5 reais mais ou menos, né? Então você vai ganhar 5 centavos por 30 segundos assistido É só clicar aqui, ó, em ganha Não vou estar clicando aqui não Porque não vai dar copyright, né? Alguém pode dar copyright Mas só clicar aqui em ganha E assim vocês vão estar participando, né? Vou estar aqui agora Assinantes da minha mesma coisa Página no Facebook Seguidores no Instagram Vou dar uma olhada aqui, ó Seguir a página deles, ó Do Zarek Lames Listing Options Startlink Startlink Zarek ADS E outras pessoas Que deve ser o cara que desenvolveu o aplicativo, né? Mas pessoal, mais ou menos isso Vou estar mostrando pra vocês também Outras partes Porque vocês têm várias outras partes Ó, vou clicar aqui nos três pontinhos E tem a parte de analística Analística Vou clicar aqui agora pra vocês verem Ele demora mais ou menos uns 5 segundos Pra estar abrindo aqui a página Vou esperar aqui agora E pessoal, já vão deixando seu like Já pra eu estar continuando a fazer mais vídeos Sobre esse aplicativo Ó, aqui são as estatísticas, né? Aqui na verdade tem que ser estatísticas E não analítica Mas aqui, ó Aqui mais ou menos vai mostrar tudo Sobre o meu ganho aqui, ó Que eu ganhei aqui 4 Ó, ganhei 3 centavos Navegando pela internet E ganhei aqui outros 1 centavo Partindo Aqui tá falando aqui o gráfico, né? E quanto que eu já ganhei aqui já Clica nos três pontinhos novamente Tem a pagamentos Essa parte aqui, pessoal Pra quem tem canal no YouTube É bastante parecida Porque no YouTube existe um limite de pagamentos também Que é de 100 dólares No YouTube, pra você sacar no YouTube Você precisa de 100 dólares Isso aqui vai a 25 dólares Eu consegui menos de 1% Que é 400 É só aqui, ó Adicionar uma forma de pagamento Aqui, ó Depois Quando eu atingir 25 dólares Logicamente Mas hoje eu não posso estar adicionando Porque não tenho É... Não atingi o mínimo aqui Mas também eu vou clicar aqui novamente E existe o programa de referência Vou estar explicando pra vocês Porque esse aqui Ele é bem diferente Dos programas normais Vou estar explicando pra vocês agora Ó Vou clicar aqui, ó Em programa de referência Vai demorar uns 5 segundos Pra estar abrindo E é isso aí, pessoal O aplicativo sim Eu já vi uns canais gringos Já sobre esse aplicativo É um aplicativo sim Que eu não sei ser confiável Sinceramente Vai ficar a critério De vocês utilizar ou não Mas eu acho que seja confiável sim Pela estrutura desse aplicativo, né Por ser um aplicativo novo Pra atrair mais pessoas Logicamente, né Eu acho que ele vai pagar sim Vamos ver se vai carregar aqui Abriu o aplicativo Infelizmente essa é a parte chata Do aplicativo Porque ele demora às vezes Pra estar abrindo Mas na parte aqui, ó De ganho Ele é bem rapidão mesmo E vocês não vão demorar Muita coisa não Pra estar conseguindo lá Ó, abriu aqui E como funciona essa parte aqui agora Cada pessoa que eu convidar Eu não vou ganhar nada Porém Se ela fizer uma transferência De 10 dólares No Zaklame ADS Eu ganho 12% Do valor gasto com ela Por exemplo Se ela fizer um de 10 dólares Eu vou ganhar 1.2 dólares Aí no caso Eu preciso estar Clicando em convidar link E pra ela baixar Pra fazer esse Pra essa Zaklame ADS Zaklame ADS É outro aplicativo Que essa aqui Funciona dessa forma aqui Pessoal, ó Exemplo aqui Eu vou clicar aqui no YouTube Vou clicar aqui Por exemplo Em inscritos E aqui eu vou estar Criando meu anúncio Quantos que eu quero ganhar Que essa tá por anúncio, né Tá meio caro mesmo São 15 centavos Não, deve ser um Por pessoa Que Se inscrever no meu canal Eu acho bem caro isso Eu não vou fazer publicidade Disso não Porque Não compensa Por exemplo 10 pessoas custaria Uns 70 100 pessoas Custaria pra mim 17 reais E Mil pessoas Custaria pra mim 170 reais Eu acho caro 170 reais Por mil pessoas E nem é um público Assim que Vai estar utilizando Seu canal Então não compensa Não façam isso Com o canal de vocês Deixa eu ter Ser totalmente orgânico Mas Quem quiser fazer aqui Por visualizações É interessante sim Por visualizações Eu acho bem interessante E é um valor assim Que bem pequeno Logicamente, né São 30 segundos Que a pessoa vai assistir Do seu vídeo E pode estar assistindo Também Anúncios Também Bem interessante isso E esse aqui é o link Pra estar Convidando pessoas Vou clicar aqui Na página inicial Novamente Essa aqui é a página Onde vocês vão estar sacando Novamente, né E a parte de ganho Essa aqui é a parte Mais importante Desse vídeo Como eu já expliquei Pra vocês Tem outras formas Eu falei só o primeiro aqui Mas Você pode estar Por exemplo Navegue por sites Vídeos Ou anúncios Vou clicar aqui Em ganho Agora está escrito Que não há nenhum momento Pra eu ganhar Mas assim, pessoal O que eu vou indicar Pra vocês Como eu não vi Nenhuma prova de pegamento Sugiro vocês Fazer o seguinte Baixar todo mundo Pelo meu link Da descrição Pra vocês me ajudarem A ver se eu consigo Fazer Um prova de pegamento No aplicativo Se conseguir Eu faço até um sorteio Pra vocês Em forma de agradecimento Se eu não conseguir Eu vou trazer outro vídeo Pra vocês Falando se vale a pena Usar esse aplicativo Ou não Porque existe O aplicativo Scan E não é legal isso Mas é basicamente Isso que eu tenho que falar Pra vocês Eu só peço Pra vocês Se inscreverem No meu canal Pra vocês Saberem Quando eu vou postar Um novo vídeo Sobre usar o like E deixar o like E deixar o like Também Pra vocês Me seguirem E me ajudarem De uma certa forma Também Mas é isso Eu vou falar pra vocês Espero você No próximo vídeo Até mais Forte abraço E fui Tchau 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 Tchau